Você já imaginou poder contar com uma ajuda financeira para realizar alguma formação? Este é o Objetivo de Educação Solidária. Um site vai permitir que as pessoas ajudem umas às outras a buscar estudo e capacitação. E as ideias dessa iniciativa serão apresentadas no TEDx Unisinos. O evento acontece no próximo dia 29 no campus da Universidade em Porto Alegre. Este será o primeiro evento no Brasil a dedicar todas as palestras ao tema Educação. Veja na reportagem. Um portal inovador voltado para a educação. Este é o Educação Solidária. Um projeto que permite que as pessoas ajudem umas às outras a alcançar os estudos e a capacitação. A gente vê muita falta de educação no trânsito, no supermercado, em coisas do nosso cotidiano. Quando a gente pensou nesse projeto, a gente está pensando assim, de que forma a gente pode ajudar a sociedade como um todo. E a forma de promover a educação, as pessoas tendo como custear seus estudos e alimentos que complementam esses estudos, no final, lá da ponta, vai ajudar o nosso dia a dia como sociedade, como cidadão. No portal, cada perfil vai contar com endossos, que são pessoas que acreditam nas informações postadas. Dessa forma, quanto maior este número, mais confiável será o perfil. A pessoa que se candidatar lá, ela pode se candidatar para qualquer modelo de educação que ela necessite financiar. A questão toda é que a gente espera que as pessoas endossem esse pedido, ou seja, a pessoa que está pedindo, de fato, ela tem que ter a confiança dos amigos e o endosso dos amigos ali, para que eles possam acompanhar, de fato, e que ela esteja aplicando esse dinheiro que ela está recebendo ali em educação. O acompanhamento de cada objetivo será feito pelos próprios usuários e contribuintes, através de um blog associado ao perfil e ao objetivo dessa pessoa. Todo mundo pode colaborar também, inclusive empresas, e elas vão ter o acompanhamento desse dia a dia da pessoa, dessa evolução da pessoa na educação. Então, a gente espera que a gente consiga dar transparência para os dois lados, tanto para quem recebe e que acompanha, quanto para quem doa, que também possa acompanhar esse dia a dia, não só o fluxo do dinheiro, mas o dia a dia da pessoa também. A ideia da educação solidária foi inspirada em um outro projeto, desenvolvido por Luiz Felipe, o vaquinha.com.br. No site, Lucas conseguiu dinheiro para a reforma da casa. Em dois dias, arrecadou R$ 8 mil. Nove horas depois de ter cadastrado o pedido, Cristiano conseguiu R$ 1.800 para comprar o computador para o filho Nicolas, que sofre da síndrome de Asperger, uma espécie de autismo. E entre estes pedidos, estão também aqueles relacionados aos estudos. Olhando o que tinha no vaquinha.com.br, o Caio se deu conta que tem muita gente pedindo, de fato, ajuda para a educação. E a gente se deu conta que isso podia ser um projeto separado, com foco um pouco mais definido, de forma a ajudar e ter um resultado um pouco maior. Com a educação solidária, Caio e Luiz Felipe não pretendem inovar os métodos educacionais em si, mas sim inovar a forma como a educação é vista e paga pelas pessoas. Por que não escolas de periferia que não têm possibilidade de agregar tecnologia, não possam abrir uma conta para contratar professores, comprar equipamentos, ajudar? A gente também pode ver sobre esse ângulo. Em sala de aula, nada substitui o empenho, o entusiasmo do professor e o interesse dele. Então a gente pode ter um melhor arsenal tecnológico e os alunos não conseguirem perceber, aprenderem e gostarem disso. Então a gente está tentando ver de que forma a gente une o interessado com o uso da ferramenta correta. O projeto que você conheceu na reportagem vai estar disponível no endereço educação solidária sem acento.com.br E fique atento ao TEDx Unisinos para assistir a palestra de Caio e Luiz Felipe. O evento acontece no dia 29 de outubro no campus da Universidade em Porto Alegre. Mais informações no site tedxunisinos.com.br Agora o nosso assunto é a Semana Mundial da Alimentação Saudável. O Instituto Humanitas Unisinos, em parceria com o Sistema de Gestão Ambiental da Universidade, promove um ciclo de debates em referência à data entre esta quarta e quinta-feira. E quem nos traz mais detalhes sobre a programação é o professor Lucas Henrique da Luz, integrante do IHU, que faz parte da organização dessa iniciativa. Olá, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá. Eu que agradeço o espaço desde já. Tá certo. Professor, por que a Universidade aderiu a essa programação? Bom, quando a gente fala de formação integral, fala em contribuir para a formação de uma república. Obviamente, estamos pensando que as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso ser local vai ter um impacto para muito além daquilo que a gente imagina. E nessa questão, a alimentação também segue essa lógica. Nós temos hoje, por exemplo, um terço da população mundial com problemas de obesidade, sem falar no problema da desnutrição. No Brasil, somos campeões do consumo de agrotóxicos. Cada brasileiro consome anualmente em torno de 5 litros de agrotóxicos. Nossa, isso interfere muito na saúde, não é mesmo? Com toda certeza. E dentro do Brasil, nós, Rio Grande do Sul, somos campeões nesse consumo. Além de tudo, todo o problema ambiental que isso gera, a questão da alimentação também tem uma relação com a questão ambiental, não só nos agrotóxicos. Toda a cadeia da produção da carne vermelha é a principal responsável por desmatamentos, pela contribuição com o aquecimento global, pela utilização excessiva da água. Então, é uma série de coisas que, por vezes, nós não nos damos conta que aquela nossa forma de se alimentar, a nossa cultura alimentar, ela está para muito além daquele ato de comer, daquele ato de consumo que a gente faz cotidianamente. E para dar conta de todos esses assuntos, como é que a programação foi pensada, então, professor? Ok. A programação inicia hoje à tarde com uma exposição de produtos orgânicos de uma cooperativa, o Sítio Pé-na-Terra, aqui de Lomba Grande, né? Então, nossos vizinhos aqui, onde eles vão trazer a produção deles, produção totalmente sem agrotóxicos, vai ser exposta e vai haver comercialização. No bloco G, ali no Centro 1, então na entrada, no corredor principal ali da entrada da Unicinos, durante toda a tarde. Hoje à noite, nós temos na sala Inácio Lacuria, o debate do filme O Veneno Está na Mesa. Então, o filme vai ser apresentado, ele tem 50 minutos de duração, e depois vai ser feito um debate problematizando toda essa lógica da questão dos agrotóxicos. E amanhã à noite, num evento tradicional do Instituto Humanitas, que é o IHU Ideias, nós temos a participação da Fabiana Tomé, que é doutoranda em desenvolvimento rural e é uma das principais contribuidoras do movimento Slow Food Brasil, que vai trazer uma reflexão do alimento bom, justo e limpo. Então, é um conjunto de ações que se somam na campanha 10-10, que a Unicinos está inserida, visando todo um paradigma de sociedade sustentável, e que, num primeiro momento, visa despertar a comunidade acadêmica e a comunidade em geral para esse pensar sobre a alimentação como, muito mais do que estilo de vida e cultura, também os reflexos disso em relação à sociedade como um todo. Está certo, é muito importante. E as inscrições ainda estão abertas? Sim, as inscrições estão abertas, né? Elas também podem ser feitas no próprio momento do evento, Então, quem não tiver muito tempinho, estiver chegando de última hora, não tem problema, será bem-vindo, pode se inscrever no momento. E acho importante ressaltar que toda essa questão da alimentação, ela também tem vínculo com a nossa forma, com os nossos eixos de atuação enquanto Instituto Humanitas. Nós temos lá questões que são discutidas diariamente sobre sociedade sustentável, uma economia onde o ser humano seja central. E se nós pensarmos, esse debate da alimentação, ele está ligado a uma questão de reciprocidade. Todos nós, economicamente, culturalmente, enquanto seres humanos, temos uma relação de reciprocidade em relação ao próximo, às futuras gerações, em relação ao planeta. Então, essa questão da alimentação também se insere nesse viés, a nossa responsabilidade, a nossa reciprocidade no ato cotidiano de se alimentar. Com certeza, é uma situação que deve ser repensada e muito discutida, inclusive. Professor, muito obrigada pela presença e pelas informações. Eu que agradeço o espaço e aproveito a todos, para convidar todos e todas para participar da nossa Semana da Alimentação Sustentável e Saudável. Isso mesmo, e se você tiver interesse em participar, o professor disse que dá tempo, então busque mais informações também no site unicinos.br barra eventos ou ihu.com.br. Vestibular de novidades. A seguir, no estúdio, conheça as modificações no próximo processo seletivo da Unicinos, que está com inscrições abertas. E ainda, tenha previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o Estado. O Vale Mais volta em um instante. O Vale Mais. O Vale Mais. O Vale Mais. Tchau, tchau.